Você sabe o que Deus quer de você? Você sabe pra que você foi chamado? É bem verdade que todos nós temos um chamado e um propósito na qual nós existimos. Todos, independente de quem for, tem um chamado, tem um dom, tem um talento especial. Desde quem serve até quem está no palco ou nas plataformas. Desde quem auxilia ao outro em tarefas extremamente simples. Até aquele que está na frente liderando e cuidando de todos. Eu trouxe esse vídeo aqui pra perguntar a vocês. Será que a gente sabe o que Deus quer a respeito de mim? O que Deus quer de vocês? Você sabe o que Deus quer de você? Pra que você foi chamado? Qual a sua vocação? As escolhas, elas definem tudo na nossa vida. Desde a escolha, existem escolhas que são banais, como a roupa que eu vou vestir ou o batom que eu vou passar. Há escolhas extremamente difíceis e que vão mudar a história da minha vida, como por exemplo a profissão que eu vou escolher. Ou a carreira que eu vou seguir. Ou em que área da igreja eu vou participar, eu vou trabalhar. As escolhas, elas vão servir pra uma futura colheita no futuro. As escolhas vão trazer colheitas no futuro. É importante que a gente... É importante que nós venhamos a escolher bem todas as coisas e saber o porquê de tudo. E escolher tudo da maneira mais correta e da... Não, escolher da melhor forma possível. Por isso que eu trouxe esse vídeo. Pra perguntar por quê? Pra que você foi chamado? Será que Deus te escolheu pra exercer a profissão que você está? Será que você está no lugar certo? Existem muitas pessoas que estão fora da posição, que estão fora do... Estão no lugar errado, fazendo a coisa errada. Talvez você esteja na faculdade, querendo largar tudo e fazer missões. Mas Deus quer te usar aí onde você está, na faculdade, onde você está, no trabalho, quando você se graduar. E enfim, como também o contrário. Existem pessoas que estão em missões, trabalhando integralmente na obra de Deus e do reino de Deus. Onde, na verdade, a vontade de Deus pra essa pessoa é que ela desempenhe tal profissão. Pra que nessa profissão essa pessoa venha a ser missionária, venha a fazer a diferença. Você sabe, isso é importante. Porque no final da vida nós vamos se deparar com o criador de todas as coisas. E ele vai perguntar quais são os nossos frutos. O que é que a gente fez com a nossa vida. O que é que a gente fez com a vida que ele nos deu. E o pior erro é alguém, o pior erro que alguém pode cometer na vida, é passar a vida toda longe do que Deus preparou pra ele ou pra ela. Jeremias 1.5 O profeta Jeremias foi uma das pessoas... O profeta Jeremias é... O profeta... O profeta Jeremias foi um dos profetas e maior destaque na Bíblia. Que antes mesmo de nascer, Deus já havia escolhido para ser profeta. Deus já havia designado pra isso. E Jeremias 1.1 diz assim... Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te constagrei. E te constituí profeta às nações. Assim como Jeremias, todos nós fomos escolhidos pra algo. Pra fazer algo. Pra fazer algo em prol do reino de Deus. Pra fazer algo em prol das outras pessoas. Temos um salento, temos um dom. Talvez você diga assim, ah, não sei fazer nada. Mas você tem capacidade, você tem um chamado, você tem um dom, você tem um talento. Talvez você ainda não descobriu. Mas esse vídeo é exatamente pra te incentivar a orar e a buscar ouvir a voz de Deus. E escutar e procurar saber o que é que Ele quer de você. Qual o propósito dEle através de você. No final da vida, nós não seremos julgados pelo que nós fizemos. Mas pelo que deixamos de fazer ao propósito que Deus nos chamou. Então, ore. Procure ouvir a voz de Deus. Procure saber qual propósito você foi chamado. Qual... É... Procure a direção do Espírito Santo pra que Ele ligue pra... Como é que você fala? Procure ouvir a voz de Deus ligueando pra direção correta. No propósito certo. Afim de experimentar tudo o que Deus separou pra você. Esse é o vídeo da nossa semana. Esse é o vídeo da semana, gente. E... Esse é o vídeo da semana. E eu trouxe esse vídeo exatamente pra você refletir. Sobre qual o propósito de Deus na tua vida. Será que você tá fazendo a coisa certa? Será que você tá na posição correta? Nós viemos a orar e a buscar ouvir a voz de Deus. E ser direcionados por Ele. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo. Deixa o teu like. Se inscreve no canal. E beijo. Manda pros teus amigos. Que todos nós venhamos a cumprir o propósito no qual fomos chamados.